Pessoal, vamos agora configurar a parte de salvamento dos arquivos quando você estiver trabalhando com AutoCAD superior ao 2000, porque nossas aulas presenciais são feitas no software AutoCAD 2000. Então, por exemplo, nós estamos aqui na tela do AutoCAD 2007. Essa tela aqui. Então, se na sua casa ou no seu laptop, se você estiver trabalhando com um AutoCAD 2002, 2004, 2006, 2009, 2010 até o 2012, você precisa configurar, porque senão o que vai acontecer? Você vai fazer o trabalho na faculdade, vai fazer o desenho na faculdade e na versão 2000. Vai levar para casa para finalizar. Se salvar em outra versão, na aula seguinte, quando você retornar, você não vai conseguir abrir. Porque a versão antiga do AutoCAD não abre a versão mais nova, mas a versão mais nova abre as mais antigas. Então, vamos lá. Você vai simplesmente digitar OP de Optics. Vamos digitar OP. Tinha alguma coisa travada aqui. Então, vamos lá. Voltando. OP, Enter. Em Open and Save, o que você vai fazer? Está vendo que aqui está AutoCAD 2007? Você vai procurar AutoCAD 2000. Ou se outra pessoa estiver trabalhando, precisar salvar em outra versão alguma coisa. Olha, 2004, 2000. Vamos lá então aqui. AutoCAD 2000 DWG. Cuidado para não confundir com DXF. O que nos interessa aqui é o DWG. Marcou? Basta clicar em Apply e OK. Pronto. Qualquer arquivo agora que você desenhar nesse computador, no computador que você fez essa configuração, ele vai salvar no AutoCAD 2000. Vamos ver agora no AutoCAD 2012. Aqui, AutoCAD 2012. É o mesmo procedimento. Digita OP. Abriu a nossa janela de Options. Open and Save. Olha, ele já estava configurado para salvar no AutoCAD 2010. Já estava duas versões anteriores ao 2012. Vamos procurar aqui a versão 2000. Está aqui DWG. Lembrando, DWG. Apply. E OK. Voltando aqui no AutoCAD 2007, vamos supor que você esteja trabalhando no computador do escritório, onde você trabalha realmente, do seu serviço, e você não pode mudar a configuração. E tem um arquivo só que você precisa salvar na versão 2000. Você pode optar também por vir aqui File, Save As, ou pela tecla de atalho, Ctrl, Shift, mais S. Save As, na hora que você dá um Save As, olha só aqui. Você salva aqui na versão que você quiser. Vamos supor, eu vou salvar aqui na versão 2004. Vou salvar na versão 2004. E vou dar um Save. OK. Só que, toma cuidado, olha, eu vou fechar esse arquivo agora. De vez em quando, o arquivo, ele pede, ele pergunta para você se você quer salvar novamente. Só que você tem que colocar não. Por quê? Se você colocar sim, ele vai salvar na versão que está configurado lá no Options. Tá? Então, é isso aí, pessoal. Tchau.